Sabia que podem ficar excluídas da tributação as mais-valias na venda da habitação própria e permanente se o contribuinte reinvestir o valor de venda em fundos de investimento? Mas esta exclusão da tributação tem condições a cumprir. O valor de venda, deduzido da amortização de um eventual empréstimo, tem que ser reinvestido na aquisição de um ou mais de os seguintes produtos. Um contrato seguro financeiro do ramo vida, adesão individual a um fundo de pensões aberto ou contribuição para o regime público de capitalização, o sujeito passivo ou o respectivo conjo, ou unido de facto, na data da transmissão do imóvel, se encontre comprovadamente em situação de reforma ou tenha pelo menos 65 anos de idade. A aquisição do contrato de seguro financeiro do ramo vida, a adesão individual a um fundo de pensões aberto ou a contribuição para o regime público de capitalização, e isto é muito importante, seja efetuada nos seis meses posteriores contados da data da venda da habitação.